Que Deus possa estar abençoando a todos que vão estar utilizando essa aula e o vídeo. Coloque um comentário aí. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, perna Maricélia. Vamos agora a um exercício também em dedilhado, ritmo, marcha. Seria, vamos usar a sequência de Ré, de Lá, Ré, Mi e Lá. Lá, Ré, Mi e Lá. Então vamos lá. Parecido com aquele outro dedilhado de valsa, sendo que ele vai ser só um tempo. Vamos começar a quinta, as três juntas e volta para a quinta. É só isso. Um, dois, um, dois. Você ainda vai fazer devagar a primeira. Parou para cima, Ré. Parou para cima, Mi. Volta para lá. Esse seria o ritmo de marcha. Depois que você pegar esses ritmos, aí a gente vai começar a pegar algumas canções que tenha esse ritmo para você poder desempenhar aí também. Aprender a empregar o dedilhado, valsa, e depois o ritmo batido, valsa. Vamos sempre com as cordas soltas primeiro, tá? Vou começar da sexta para baixo. Polegar na sexta, indicador na terceira, médio na segunda, anelar na primeira. Esse seria o formato. Vou deixar você ver bem as cordas. E eu vou deixar as cordas soltas, tá? Lembrando que o violão tem que estar bem afinadinho, tá? Para fazer esse exercício. Então, vai ser isso aqui. Polegar na sexta, indicador, médio, anelar, juntos, nas três cordas de um. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um vai ser no polegar. E o dois vai ser as três juntas. E o três vai ser as três juntas novamente. Então, você vai dar esse toque assim. Um, dois, dois, três. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Sendo que logo em seguida que você der o toque das duas... Os dois toques das três cordas juntas, você vai atacar novamente para polegar na sexta. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Parou no dois, três aqui. Vai para o polegar na quinta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Parou o polegar na quarta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Empregou bastante. Viu? Essa coisa de desilhado, as pessoas têm muita dificuldade com o desilhado. A maioria prefere tudo o ritmo batido. Porque se tem uma dificuldade com o desilhado e as pessoas não querem superá-las. Bota aquela coisa difícil, é muito ruim o desilhado. Mas desilhado é tão simples quanto o ritmo batido. É só ter concentração de pegar. Pegou uma vez, depois não vai esquecer mais. Vamos agora criar vida para esse desilhado. Usando aí o campo harmônico, dó, dó vai ter pestana. Não quero que você faça pestana agora para não ficar mais cansativo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, é. Então, para a gente não usar pestana, a gente não vai poder usar o campo harmônico de dó e de fá e de si por enquanto. Embora você já está fazendo pestana, mas não é usar pestana. Então, vamos usar aqui o campo harmônico de lá maior. Vamos lá. E agora a gente vai usar a sequência de lá, mi. Vamos usar lá, ré, que é o quarto grau de lá. E logo em seguida, o mi. Depois volta para o lá, que é o quarto grau. Então, vamos lá. Bem calmamente agora. Focando mais aqui o ritmo, tá? A mão direita. Parei e vou para ré. Parei e vou para mi agora. Polegar na sexta, tá? Cada acorde você vai alternando a corda indicada aí, tá? Lá maior, a corda indicada é a quinta. Ré maior, a corda indicada vai ser quarta. E mi maior, a corda indicada vai ser a sexta. Ré maior, a corda indicada vai ser quarta. Volto para o lá. Esse é o ritmo de váls. Só que aí, na medida que você for treinando, você vai tentando aumentar a velocidade também, tá? Claro que você vai estar olhando, você vai falar assim, ela consegue, é tão fácil para ela e para mim não é. Esse exercício não é para você ter que dar conta dele de uma hora para outra. Você pode pegar em cada um desses exercícios, por exemplo, pega no exercício 1, essa semana não fica pulando as etapas, amada. Pega no exercício 1, se você vê que já sabe, já conseguiu desempenhar bem, já sabe, aí tudo bem. Mas se você vê que tem dificuldade, fica focando naquele exercício 1 durante 3 a 4 dias, porque o seu tempo também é pouco, né? Conseguiu pegar, aí parte para o outro, mas não pode partir para o outro estando um exercício inacabado, tá bom? Esse desilhado de váls é muito importante que você pegue. Esse desilhado de váls é muito importante que você pegue.